E uma denúncia anônima ajudou a polícia a prender mais um suspeito de tráfico de drogas em Maringá. As informações com Mariana Loturco, vamos ver. A equipe da ROCAM recebeu uma denúncia anônima que um rapaz faria uma entrega de uma grande quantidade de cocaína no conjunto Requião. Segundo informações, ele ia estar em um carro cinza. Quando a polícia viu um carro com essas características, tentou abordar o condutor, mas ele empreendeu fuga. Só que não foi muito longe. Ele acabou tentando descer do carro, correndo, mas os policiais foram mais rápidos e pegaram esse suspeito. Ele estava nesse carro cinza e dentro dele tinha dois quilos de cocaína. Esse rapaz foi conduzido até a delegacia e agora vai responder pelo crime de tráfico de drogas.